Obrigado. 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 é parte de trabalho. E se eu te ponho com a minha senhora, é que todos os dias eu vou, todos os dias, todos os dias eu vou. Agora, dentro de uma política, o senhor, agora, para tomar posição de ministro de salubridade, dentro de um caminho, não sei o que, da salubridade pública, dentro de uma pandemia, o que é motivado para assumir um rol e fungão importante, há que de um tempo caminando no saco, o país está enfrentando um retorno grandíssimo de salubridade, de uma pandemia. O que é motivado de um tempo, dizendo aqui, você não é fácil governar em um tempo de bom tempo, mas ora um país tem crises, ora uma economia baixa a bala de outro, ora no fundo não tem bala de pressão, ora de tudo caminando tem grito na nossa trabalhação hospital com o valor operando, costa muito mais saldo do que a sua anterior. O que é motivado para você ter reto aqui, você não é reto, não é reto, não é? O que é motivado para você ter reto aqui de salubridade, senhor? Permite-se de encarar a carteira aqui. Mas a saliendo fordete, como me atrae de salubridade, durante o tempo, não é? Me há sempre, assim, o máximo esforço para buscar solução para cada um cliente. Então, esse é o que eu como avisa também, ora como a 30, novo, é para botar, cada, como eu sei, cada 20 minutos, bota a câmbio de tópico, bota em compensa, e vai um outro, não é assim, não é te trata, ora eu te trata com um spray, que eu, não é? Desde o momento, como eu tomo a posição aqui, de pensar, ok, eu tomo a carteira aqui, eu me escolho, não é? Mas, eu me lembro, que mesmo pensamento, que está assim, a nossa parte, tem um hobby, minha carteira, é uma parte bastante diversa, eu me lembro que não é um por um, e eu me lembro que não havia para solucionar todas as coisas. Mas, eu comecei para cada preocupação que eu tenho, eu me dou o máximo atenção e o máximo esforço para chegar a uma solução. Portanto, eu não estou solucionando de maneira, é partido, é persona, é uma solução, mas, eu me estou logrando a solução assim, para a possibilidade. Quando eu estava até ter uma pandemia, eu me sei, eu me sei, algo que não se arranha, seca, um regalo extra, mas, eu me sou gostava, quando eu comecei, porque a pandemia acaba, ela vai para o quinto. Eu sei, se é algo como um regalo, eu me tenho, eu sei, eu me sei, eu me sei, eu me sei, senhor ministro, eu me sei, qual, no momento, aqui, pelo que tem ministerio, aqui, qual é a reto, nada mais grande, que eu vou te enfrentar, não sei falar diferente de não, mas lá me vai para o Senhor, o que te custa quando eu me não há aqui? Mas você sabe que te custa quando eu te enfrento com o ministro? Me reto não de mais, me desafio não de mais grande, quando não está no momento aqui? Me tinta de uma palavra só, esse significa falta de finança. Falta de finança. Esse é o reto de mais grande sobre turcamente. Eu me interno do meu ministério, mas eu não consegui seguir a maneira que eu estava trabalhando por motivos de finança. Já. Nós começamos, lá me começamos com o meu gabinete, meu ministério. Nós chegamos, nós temos VFU. Eu pego em gente, com muita experiência, tenho para casa. Mas para cada três anos, eu vou tomar um hand. Já. Até o meu verão, falta de finança. Eu também vou trabalhar com menos man, com menos mente, para eu chegar na solução, igual, pelo menos, meus costos, eu vou dar para mim. Nós vai ir para cada um de departamento, com menos man, e, Nós temos toda a entidade do governo, toda a falta de sangue para não seguir atrás. E se eu pônei, eu penso diariamente, bom, mas é bem com solução, vamos ser bem com solução, conta assim. Quando me vai bater a porta na finança, a finança tampouco eu não tenho. Me vai back na SVB, me bate a porta e me diz, hey, what about, me dá-me. SVB, tá, mas tem um problema. Eu sei, eu me digo, bem back, me sei não na casa, mas pensa que não está assim. E não pô, e chega na outra solução, a outra divisa, tudo isso, eu digo, eu não, me saco, não tenho, mas eu não estou, mas tem, 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 nós me escas, ainda mais, nós vou precisar. É verdade. Mas sobre a minha passa, um recorrido de interme, ministério, encerramento e entidade, a maioria de nós, tem um bar, mas comitinho, passa, sei que tinha, tem um, bota-meira, tem uma situação, um, e deplorável, antes de ser, antes de ser um, como eu fiz essa maneira, eu me tiro, eu não tenho nada para o meu, como eu que ajuda, tem outro, bota-meira, está vai indo, bom, tem ainda, e tem, tem que estar bem bom, mas se não, essa é uma louca, vai mais melhor. Ok? Então, a situação financeira, o órgão do Béuac, é inteiramente só, é um barão do coração. Ja, exatamente. É um barão do coração, e esse é, é um reto comitinho, nós temos um reto, com a nossa heredade, uma situação, com a landa, está bezig, está pôr em ordem, para nós, sem aderir, com a situação financeira, porque ele é mais um pouco, é um barão do coração, mas, a landa está disposto de donar um liquididade, mas, mas, ao mesmo tempo, você pode manter uma certa, uma espécie, e a espécie, que a espécie vai dar uma fecha, se você não cumpre com uma certa espécie para tal fecha, a liquididade não está bem. Então, isso aí está o reto mais grande que o governo aqui tem. Ok? Deus bota constantemente com o botinho que tem em conta, o botinho que se mantém e as praxas que está trazendo a hora que não se senta na junta e as praxas que está trazendo. Foi trempando, foi de banho em februário e não é bem bom. O botinho que mantém e as praxas que está trazendo foi de tempo e pago por chegar na bem na remarque por eventualmente ganhar algo de liquididade. Nós temos que algum dia condicionar o botinho que está com a senhora, seu ministério, hospital, etc. Nós apuntamos, nós compreendemos que o governo está sendo nós, nós, não. Acumple ainda. Que tem condição, que tem como se passa de ministério aqui em particular pra nós, por vener mar, nós, por atrás, se nós não é ainda, nós temos um partal ainda mais severo, mais grave. Quanto tem como a hora aqui que condiciona con o lato de botão, com esse binden, e paquete, nada, lando, paquete, Oficialmente, o ministério aqui cumpre quase com tudo isso. Sim. O ministério, o ministério, o ministério. O ministério, o ministério, o ministério. O ministério, o ministério, o ministério. O ministério, o ministério. O ministério, o ministério. O ministério, o ministério. 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 de riva, vou avisar-nos para se separar, edifício e so on, mas para nós, gasta um mês de baixa, apresentar nosso quadro. O que posso apresentar, senhora? Nós temos que apresentar. A minha vida, quando nós temos que apresentar, está para o plano. Nós temos que estar para o plano, quanto vai a ser, se tem que tomar lugar, e se nós temos tempo de 8 de outubro. 8 de outubro. Vou cobrar, mas sim, nós tratamos de aderir a plana para avisar quanto está para o plano, quando nós vai a ser, e agora que nós temos o plano, não é, é instapando. E se não, 8 de outubro, nós temos um melhor plano que nós estamos aqui. E dão mais informações também com realmente aqui, com o plano de bagaço. Agora, onde é que nós estamos acordando? Ora, senhora ministra, na princípio, na princípio, com o forato passado, está começando a ver a verdade, nós estamos com o mínimo de lona, então nós queremos comprar um Ferrari, ou um Porsche, ou o que seja. Então, agora nós vamos dar para o hospital, que é uma coisa que nós estamos com o nosso ato, com as operações, ou na lote segura, se se me dá equivocado, 85 milhões mais, com o da Costa, para operar, em seios. E de acordo com o primeiro ministro, naquele entorno, nós estamos aqui, nós não sabemos, e nós vamos pegar, se uniramente, por exemplo, há muito tempo, com especialistas, com especialistas, com o trabalho, com o da Costa, roupa e mais tantos, com o paráquio, com o empleado de hospital, a papia, com o da outra, 3 milhões, muito menos, etc., a mencionar o laboratório, a mencionar o remédio genérico, muita púntara, não sei o que está saindo, se você está aqui, não alogra nada de plano, é preciso, porque você está com um problema, como a vista está teclamadilco, não é? Sim, se você está aqui, isso é diferente, se você está aqui, eu vou repetir, eu vou repetir o rato, o que é com a dona, de uma conferência de prensa, o CDC está aqui, no seu sorpreitô, ele vai falar depois, é pago para especialistas, e vou bater em, também, é parte de covid, se não tem covid, também, é banho, então, você tem, um, 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 Então, a gente tem que fazer isso para fazer com o Covid, ok? Isso é suceder, quando a gente tem um Covid-pod, para que a gente tenha uma calamidade que tem de haver com o Covid. Então, eigenlijk, nós temos a nossa boa prece de remédio, nós estamos brinhando duro para a nossa prece de remédio, nós temos um par de challenge com o remédio novo na cabine, que está com a roupa e sangue, nós temos um challenge de bebê. Então, a gente tem que fazer com a roupa e sangue para o especialista, e a gente tem que tomar de mim o conceito com um background de médico, e a decisão é tomar de mim, tem que ter muito por aí, e no meu pensamento ainda está bom pensar. Às vezes, nós estamos mirando as consequências de que acabam. O percaso no corte de tudo, né? Sim, realmente nós temos que passar com isso, ok? Então, a gente vai fazer remédio e não se queda com o laboratório. No laboratório também, nós temos a base para chegar a uma solução, para sobre o assunto de laboratório, nós messebínico, nós tarifam, nós perdemos nosso deficit, é feito que nós não temos a autoridade e a autoridade ainda, e agora nós temos a autoridade e a autoridade e a autoridade, nós tarifam, nós podemos regularar a nossa tarifam mais melhor, e evitar tudo isso aqui, né? Por exemplo, vinendo fora do laboratório, nós temos que ter um certo tarifão de test no laboratório, que eu vou te dizer, isso aqui, por exemplo, é conseguido 50 flores de cobrir, todo o laboratório tem que cobrir 50 flores. Então, um test conosco, que eu tenho que saber. No momento que nós vim com o test no novo, e hoje o SBB não tem o seu tarif, nós não conhecemos o seu tarif, mas eu vou te ver, cada laboratório tem que ter uma sua minha tarifa. Então, não tem problema, nós temos que regular a tarifa, agora eu vou regular a tarifa, e eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver com o gasto de laboratório, também por o ar do barra. Não compre, né? Então, hoje, eu vou te ver com a mesma solução, com o gasto de serviço de hospital, o gasto de doctor, o gasto de laboratório, o gasto de remédio. A sobrada é somente a tarifa de serviço de hospital, com o dono e cliente do SBB. Então, a tarifa é que eu vou te ver com o seu trabalho. E isso é isso, eu vou regular. Eu não posso comparar a tarifa de CMC com a tarifa de advent. Agora, agora, nós estamos no poder de pertenecer agora, é bonificar com, se nós vai, nós pensando, me se passa, me dibaga, me atende ainda, se eu realmente, realmente, nós por, nós por alcançar, e targets, realmente, mirando a realidade, e deve, nós vamos acabar aqui, é uma coisa que nós não alogra, nem corte, não se perde a casa com a plataforma, não se perde a casa com a idade, especialmente, nem se traga, me está apuntando a tarde, é realístico, não se vai alogra, não se vai alogra, senhora. para mim estar honesto com a idade, é um golpe difícil, para nós, nós o alogra, demonstrar, nós, nós, voluntades, tem a onda, a alogra, por certo, besoin de gente, baixa de gasto, mas tem caminho, comportado, e não vai completamente, mas, não está perda, esperança, para isso, não está claro, não está para plano, que nós temos que ir, assim, para chegar a dia, depois de 10 pico de octubre, nós temos que demonstrar, não está para plano, a alogra, e que nós alogra, agora, nós podemos dizer, se nós está alogra, se eu for. Não está mencionando aqui, por exemplo, para o manejo financeiro hospital, é mais balançado, mencionando, por exemplo, agora, aqui, digo, aumento de tarifa, aumento, por mês, agora, é, vamos dizer, a grande maioria de assegurado, da SVB, e pergunta, mês, hora, está, para a SVB, se o hospital, vai cobrar mais, a SVB, de um, ou outra forma, se é mais, com outra palavra, me servindo, e foram, agora, que é prima, não, que está, agora, para pagar, a soberania, nem, e país, aqui, o economia, praticamente, quebrá, me dá ponta, onde tem espaço, para a SVB, vai aumentar, se não, pedir a aumentar a tarifa, de onde a SVB, está saca, para pagar mais, para sobrar, é verdade, como, maneira, está, agora, aqui mesmo, o gasto social, está um estorbo formal, para a industria, para atrair inversión, e, o custo de esse negocio, no custo, não custoso, e, onde, antes, especialmente, é a resolubilidade, segura social, etc., e, pregúntate, está, me dá, queira, qualquer, qualquer, propósito, aumenta prima, me dá, queira certa, me sora, ratfans, visita, 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 associação, e, comércia, visita, 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 exatamente, Sim, exatamente. 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 Sim, . 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 . Sim, . 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 Eu não entendi nada a caminho, não com muita vista. Agora que nós acabamos com o turco, que nós estamos planejando, que nós não chegamos lá a caminho, não. Vou pôr a vista, vou pôr a bojinha, não tem mais nada. Vou compreender? Eu me pergunto como passar para o que está sendo, a realidade, porque a roupa é difícil. E com a renda do seu grupo, que não sabíamos por causa. Deem prática, senhora. É isso aí, eu estou dizendo. Vinhando, eu quero perguntar, o senhor Vinicius está querendo, de verdade, nós conseguimos reduzir 42 milhares anuales. 42 milhares anuales. 5 milhares realmente nos limitam, cuidam drásticamente. Podemos preparar 40 milhares anuales. É alcançável, de verdade? É alcançável, no sentido, que a gente não conhece o que precisa de bom e paciente. Tem coisa de bom, e que a gente não conhece o que precisa de bom e paciente. E cuidado com o paciente tem direito. Não é um exemplo de coisa grande, que tem um gasto bastante dramático, bastante grande, mas sem necessariamente, afetar a qualidade e cuidado. O que eu falo, não é cuidado, senhor. Bom, como eu já mencionei, tem muita gente que é da maneira de choque. Agora, eu vou dar um exemplo. Um exemplo está, por exemplo, se uma pessoa me faz uma transplantação de NIR, ou de Igra, ou tipo, não. Não é uma transplantação de NIR, ou de Igre, 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 ou de Igre. Então, eu não sei. Agora, se eu vou lá, no ano passado, está uma situação com nota, está uma situação com a pessoa está arranhando em dia, só e só. É momento que a gente me faz uma transplantação, e tem que vai viver. E tem que vai o país para ele. Agora, quando a gente ainda vive na corral, ainda, porque tu vai pagar ele, está pagando para o cuido, não é? Não. Ou, vou te dizer, 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 o país, durante esse período, agora que está claro com o seu tratamento, com o seu toque de espécie, e a transplantação, mas você quer um tempo na vida, no país, no exterior, para o meu que é bem corral. Então, agora, isso aí está um besoin, que basta drástico. Por exemplo, tem a casa de Holanda, 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 tem a sua diferença grandíssima. Então, você vai ser louco, que tudo passa, acaba, que meu hobby ainda está vai, para a transplantação, não está quedando na Holanda, durante todo o tempo, depois de um par de tempo, até depois, durante tanto tempo, quase mais com anos, portanto, não chega na conclusão, mas, por exemplo, mas, tem a casa de morrer, e não está chegando na casa, mas, não está chegando na casa, se não, não está chegando agora, se você não está chegando agora, mas, no final de uma hora, você não está chegando agora, você está chegando agora, para o custo de, 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 ou um pouco, na casa de Holanda. Agora, é, perguntar agora, é, para o outro lado, para a gente, para a remarque, para o transplante, em tais que tem umas largas horas, não? Para a gente, não é, para a gente, para a remarque, para a transplante, é a mesma coisa. Quando alguém é sugerido no passado, de como você pensa, por exemplo, para isso em chiquito, para o meu bom, é para o blachão que nós temos, e o nível líquido que nós temos, vamos ter uma base muito mais ampla. Alguém pensa, de como você pensa, é uma coisa que nós temos para trás, ou uma cerca entre as veias, mas seguro no local único, Holanda, que é outra isla, que é um pensamento, vamos pensar em um amplo caminho de verdade, o problema é o que é sério, caminhos por toda a base de mais tanta renda, e esse nosso problema está virando, a população virando, da Fajarais, virando umas veias, que é uma possibilidade, para nós, busca afiliação em forma de cooperação com outros países de reino e reino, por exemplo, senhora. Agora que nós temos bastante afiliação com o reino, no sentido, tanto ICAS em Londres, Curaçao, Aruba, com Sintemartes, como BES, junto com a Holanda, nós temos o nosso bus, é uma via Londres, nossa pura tem muita afiliação junto, no sentido, com o nosso comunicado com o outro, nossa pura de vão para chegar, não caminam conosco, assim, em copo junto, e dele nos costumam, não só para nos turbar nos gastos, se está algo novo para estar com ele, é hospital, não estamos, não estamos puros para nós, se é hospital, que nós temos a perfeição, não só para ir a ajuda, um outro para vir a ajuda, solamente para o assunto de Covid aqui, e aí, um rato, nós turm tomar a ajuda, de nossa situação. Que nós turmiam de ti, muitos pacientes de Covid, de não-intensive care, muitos, não tem, não se aplica, não tem, não tem, não tem, não tem, se você está planeando, para o momento, com a Covid, a situação, não é possível, Ok. Quanta causa de fenómenos de situação aqui e o que está fazendo para dizer alguma situação? E segundo o que está no tempo aqui, não tem nada com o astro para a vida. Agora, não tem nada demasiado lat. Quanta causa de situação que não se vira algo de tanta lista de esperança no largo e quanta é possível solução que tem para a situação praticamente inaceptável aqui? Quando você cita para outro ano em setembro, ou em apres, ou em meio. É inconcebível. Explica-nos, senhora. Maneiro, vou começar. A barra acaba por meio 25%, que está dando 25% menos cuido electivo. Depois, a barra é 50% menos cuido electivo. Então, isso é uma coisa que não está super aguda. Uma coisa que não está super aguda. Eu acho que é uma coisa que não está super aguda. Então, essa coisa é uma quantidade alta de lista de espera. É uma coisa que é uma coisa que não está super aguda. Nós estamos pensando, ah, mas eu tenho pensado para o meio que o Covid também. Nós temos que deixar um cabelo de espera. Quanto é a explicação agora? Nós temos que ver a transição de... Ah, ok. Não se transição também. Eu não sei se transição também. Eu não sei se transição também. Eu ainda tenho certeza. É assunto de lista. E o que nós temos é que nos conhecemos. Mas sobre nós, isso é um chiquito. Se comparar por exemplo com a Holanda, no momento que temos uma luta de guarda, não tem um problema especialista, não tem um ajuda ou outra, em um hospital com as minhas. Mas com a Holanda, temos muito tempo de guarda, não tem um controle. O que nós esperamos é que nós temos que, por exemplo, que nós temos que mencionar, o que nós temos que, um rato, para... Para o público, o Dr. Nd. Wowa? O Dr. Nd. Wowa, o Dr. Nd. Wowa, o que tem que vai fazer aqui, mirando a quantidade de pacientes, o médico tem mais Dr. Nd. Wowa na Corsau. Então, isso é um negócio que nós estamos a fazer, para ter a quantidade de Dr. Nd. Wowa na Corsau com o Dr. Nd. Wowa na Corsau para o Dr. Nd. Wowa na Corsau. Que nós temos que ter obrigado para o Dr. Nd. Wowa na Corsau agora eu ouvi que nós nós temos que, nós estamos a fazer de última hora, muito especial para nós, décimos na CMC, e nós nós estamos a fazer que nesse ano atrás, esse especialista, há muito mais, muitos especialistas que estão trabalhando, como você explica, me lembro que há um tempo, não sei, de um ou dois, o último tempo tem quatro, o último ano, apesar da nossa treta, de vários, de região, Venezuela, o último ano, aumenta, derrubo especialismo, mas não sei o que eu não seguro, mas o outro especialismo, aumenta a quantidade de gente para toda a lista queda larga, o que vai roubar? O que vai acontecer, senhora? E nada, então, maneira, me está visto, é um diferente fator tem um rol, tem um rol, é um fator de quantidade de anbot, é quantidade de gente, que eu vou mandar para especialistas, tem um rol de quantidade de pacientes, especialistas, e tem um rol de quantidade especialistas, não que eu tenho, entende? Então, roupa, está junto, também forma, é lista de espera, assim, na larga. tem um rol, tem um rol de família, e eu mesmo, vou! ito, um rol bir, anteanha, soube, tem especialistas, sintar, tem um lugar, não é necessário, quando não se sintam, ser no hospital, que não é, tem um consultório, e por ajuda que a gente não seячa, para encontrar um problema. O problema é que o paciente está sentando ao médico e o paciente está vindo com o seu problema. O PBA é uma combinação de lo que o paciente está pensando e é o médico. O paciente está vindo e me tem um dolorido, dois dias acaba, o tanto tempo acaba e me quer um especialista que é o dia aqui. Então, o paciente está costando bastante tempo para explicar a pessoa que é o dolorido, não é? Eu sou especialista, mas agora eu vou explicar. Mas se eu não está logo para explicar, eu vou falar com o paciente que está. Eu não sei se eu souber para ser especialista, mas agora que chega o especialista, o especialista vai e me diz, então, se você não está pum, eu vou falar com o paciente, o paciente vai pedir e assim, eu vou dar um problema para se acessar banca. Então, eu pensei que não dá para ir para além da mesma стupia. Ou seja, sei que sobre o especialista eu conseguir� e me comproicar o pessoal. Também está comprando o trabalho de dentad mental awful. e aqui em Rotámbio Itabá. 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 em Rotámbio Itabá. E aqui 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 em Rotámbio Itabá. O que é isso? Boa tarde, boa noite. 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 Boa tarde. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. o negócio que tu vai indo no mano aqui no negócio que tu e nada vai o ato na cena botinho com o irmão esse de pele de pau e macabra o outro vai se ir para o outro lugar no meu nome quase o que eu soltei nada a tua nossa papagaio de sulada bentoncato você cozinhar foi nada a tua para estabelecer nosso país mas contrário nossa brinca com nada a tua camina com nada tem até nossa pônei trinta e meia da beira saca a turina na carreta agora nós acabamos pônei trinta e meia que nós não mas não eu não vai ser ganhada meia hora não hora me cura treino para mim lugar não e não vai ser que deve ser a minha nada para só se que para a minha nota firme né flora me cura e sutra mandei pai e nota se volta com a minha mesa para ver se que é que não tem situação que não está hoje a gente não tem cozinhar também de respeitar cada país uma maneira de treinar constantemente se nossa senha de olanda não tá djeinan nossa salibia paul a dnana uma pancou e costa importante prometo será não a três um costo macha bom esse lance para roupa e tempo largo e me avisa não com tudo respeito para tudo renda com o tiondo Botar assim, é veículo num dosan, dosan, botar assim, tudo é periculado num dosan, mas, não é periculado num grande, não é picope, não parei o chiquito, não é gouto, não. Botar assim num dosan, botar assim, subir, cerem, 100 florim pra cada dosan. Vai xuxi, vai vinte eixo. Trinta e cinco anos, eu tô muito tempo botar pra xuxi. Antô, que, eu vou, não vai delante. Não, não me dá botando pra ir delante. Vão, na dê ué, caminete em costa, não vou subir com nossos pães sem, Trinta e nada, né, tem nada, tu consegue, trinta e nada, porque é outro. Na Holanda, não tem nada, cara. Antô, não põe. É, quando, 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 eu vou, daqueles, daqueles, deas cenas. Eu tenho que entender, comendo, me tá querendo, nosso país aqui, nós temos que começar a adaptar um par e sistema na Holanda. Antô, pra nós, bem, para nós, pensei que o nosso, sabe, vai, tá, e dá mina. Passou, não, sistema de sabedoria, dá, outro. Outro, de nós. Sim. 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 os meses, então como ele congoberva em Zucabesco, bota aqui um canhão de dinheiro, tá paga, de repente... É consequência, não? Um mês, você carguei pra faltar. Então, a minha querida, você consegue sempre, pai. Se você correr bom, bom, se você correr mal, carguei consequência. Basta que eu não vim no arrependimento, porque tem muita dor, a hora que manda mais, sempre escuta, é menino de sabedoria, tá papo, eu vou escutar e coisa. Não, não é por isso, é outro. Minha irmã, não é por papo, é outro não. É situação de país, a mim tá pisado, meu irmão. Me saca todo o dedo. Como a suíta, no dia, o país é que me saca o corso do dedo. Mas ainda não é meu país, aqui tá rico. Basta boa noite. Tá, que eu não sou por, é Dan Corso, eu tô papo, boa tarde aqui. Não se escute, ministro de celebridade, boa tarde. E aí, papo, eu sou brindado. E se tu achou um perfilho de país, especialmente o tempo que eu vou estar considerando, abriu de prensa, eu não sei, situação tá, perepem, pang, difícil aí, eu não sei. Praticamente, mester, não que aumento de tarifa, mester demais, cê, banda. O Landa tá pisando pra ganhar cem de liquidez, cê, barra gasto. Mê se barreram, que me nossa, deu um paradoxo perfilho, que a metade pergunta, tá, quita a salida. Foi, ministro, me importa, escute, mas chacou escurrando, mê de quatro, de outra salida, cê, xuxinha, ferfeira. Teu, gente, boa tarde. Alô, boa noite. Boa noite, manéra. Mítero, não parei, gente, tá, pátio. Mané, tá, Holanda, tá, Deus. Tá, não sei lá, tá, Deus, não, bisou com o nosso pucinho, ó, pedi, Holanda. Sim. Mim, é. na nossa vida, a gente tem que tentar entender a minha alma, o coração. A gente me pergunta, se a Rolanda é do dios, o que a Rolanda manda, agora, se a Rolanda vem com a marcha, o castigo atrás. A gente não tá contra de Deus, a sua voluntad. Nós vamos ganhar pior, quando tem um tsunami, e nunca vai vir com o motivo de despedecer a Deus. Nós temos que virar cara, o mundo aqui, Então eu comecei a buscar Deus, cara. Buscar Deus. Eu sei, eu não tenho raça. Eu prometo. Eu não tenho raça, eu não tenho raça. Eu não tenho raça. Eu não tenho raça. o que eu posso pedir terreno o que eu posso pedir terreno eu posso pedir para mim a minha conta vinculei a minha conta para o outro para mim não tem o terreno a vender para mim a copa com a outra pessoa não a lei de Holanda o que a Holanda está vinculei está juntando em nosso país mas é bobo é bobo uma querida para ir mais com a Holanda eu não venha a partir da Pisa um país com grande que a porta a Holanda, a América, não é um país grande, mas não é um trope de um ember de água. Um país grande que está, mas se nos busca a Deus, virar a cara para Deus, Deus te ajuda a nós. E a partir de lá, não é corso, a grande demanda de Deus, mas se busca, vai de lá, põe a cabeça junto, não tem o tempo de criticar para todo o país. Então, não tem o tempo de criticar. Para não se citar com situação agora, que por exemplo, não se citar com situação, ah, ué, o SEMC está a anunciar, comece a stop do cuido eletivo, a pessoa da SVB passou, simplesmente, que o presupuesto de cuido, a SVB está pagando, para vir e não está a liga, uma situação farfel. O que está a ver, está a ver, o que está a compreender de outra banda, que não tem o nosso solução, o lado da visão não sendo aqui, você está a passar, para não ajudar você, não está a me fixa a situação aqui. Ao contrário, o que está a minha visão, é bagaço de um SEMC, o SEMC tem que aumentar o gasto, mas, por supuesto, mais sem, e não tem que aumentar tanto o bagaço, tanto o SEMC como o SVB. olha como ladronice, quanto o homem, quanto o homem, não custa 135, não custa 150, não custa tanto, paga, caro, o ladronice, e não está a limpar, não está a limpar, não está a limpar, e não está a limpar, isso é o tipo de gente, é o país, não está a limpar, não está a quinta carga, não está a descarga, então, o povo está pagando, para a situação de rico, Falei, falei, falei. 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 Falei. Falei, falei. Falei, falei. Falei.